O plano Sebrae Prev é a materialização de um sonho antigo dos colaboradores do sistema Sebrae. E o Sebrae demorou muito a implantar o Sebrae Previdência. No entanto, ao implantar em 2004, ele deu oportunidade a todos aqueles colaboradores que entraram 30 e até 40 anos no sistema Sebrae, como se o Sebrae Previdência fosse criado no dia que aquelas pessoas entraram no sistema Sebrae. Então, isso foi um diferencial muito grande na implantação do nosso plano, porque as pessoas tiveram a oportunidade de conseguir formar uma poupança como se elas tivessem plano desde o dia que entrou no Sebrae Previdência, independentemente do ano em que ela entrou. Eu tive o privilégio de acompanhar toda a trajetória de criação, nascimento, crescimento e consolidação do Sebrae Previdência. Como conselheiro, logo na sua criação, depois como presidente do conselho, onde implantamos todos os instrumentos de governança necessários para a solidez da instituição. E agora, à frente do Instituto, como diretor-presidente, nós reconhecemos que o plano Sebrae Previdência, além de ser uma realidade, ele é um plano consistente. A instituição está sólida e agora o nosso objetivo é fortalecer cada vez mais com a administração de novos planos, como o plano dos dependentes, como o plano de outras empresas afins ao sistema Sebrae, e, quiçá, no futuro, até mesmo o plano para as micro e pequenas empresas. Esse é um grande sonho nosso, que nós estamos já perseguindo, com o apoio dos órgãos fiscalizadores, com o apoio da patrocinadora fundadora. Então, esse é o nosso objetivo, fortalecer e engrandecer o nosso instituto para que tenhamos cada vez mais solidez e volume. E um dia também você vai usufruir deste benefício. Então, aquelas pessoas que não aderiram, façam uma reflexão. Adira o plano Sebrae Previdência, porque a sua expectativa de vida, como está ocorrendo no Brasil a cada ano, ela está aumentando. Então, nós vamos viver mais e devemos viver mais, mas viver bem, com um plano complementar de Previdência.